Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um novo bug de duplicação, tá? A gente vai usar aqueles bichinhos, a gente vai duplicar armas agora, a gente vai usar esses bichinhos que ficam aqui nessa região, tá? Aqueles, eu não sei, okiroki, eu acho que é assim que chama. Você vai encontrar três deles aqui nesses diamantes que eu tô, tá? E a gente vai utilizar eles pra duplicar a nossa arma. É um método até que simples, né? Mas você tem que pegar o time certinho, que é o seguinte. Quando o Okiroki aí sugar a sua arma, né? Quando ele for sugar a sua arma, você vai ter que usar a habilidade de retroceder meio que no tempo que ele... antes de usar a animação que ele tá mastigando a sua arma, saca? Então pra dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Às vezes dá errado, mas eu vou tentar dar um exemplo bem prático aqui, ó. Assim que chegar a arma perto da boca dele, você aperta retroceder. Se não der certo, beleza. Tá? Acontece, tem que tentar algumas vezes. Mas, ó, sugou a arma, chegou perto da boca, retrocede. E se tudo deu certo, ele vai começar a mastigar a sua arma, tá? E você consegue pegar a sua arma no retrocesso e ainda pegar a arma que ele guspiu. Porque ele meio que vai pegar uma cópia, né? E você vai conseguir ter duas. Então, meio que é assim que isso aqui funciona, tá? Como vocês podem ver. Espero que tenha ficado fácil de entender. Não é difícil de fazer, mas requer um pouquinho de prática. Assim que a arma chegar pertinho da boca dele, você aperta retroceder e se tudo der certo, ele vai fazer a animação de mastigar. E você pega a arma durante o retrocesso e espera ele cuspir a outra arma. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.